E aí pessoal, beleza? Bom, eu estou aqui para mais um vídeo da série do Plants vs Zombies 3 versão beta Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima Na descrição do vídeo tem o link para o Discord do canal, se você quiser entrar E nesse ano de 2021, nós estamos com uma meta de tentar chegar a 100 mil inscritos antes desse ano acabar Então se puder se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais, beleza? Bom, vamos continuar aqui onde a gente estava, né? Estou gravando o vídeo, os vídeos todos da série em sequência Esse aqui é o quarto vídeo, se eu não me engano Vamos dar o play, fase 28 Estou gripado, né? E você já sabe, nos outros vídeos eu contei, né? Enfim, eu joguei água no grilo Quem viu o último episódio aí, tá ligado? Que eu falei Vamos lá Aqui tem um rio agora no meio ali, ó Interessante Já vou colocar a Vitória Regia aqui, né? Pode ser que o grilo do nada comece a gritar de novo É esse grilo Aqui E aqui O campo está mudando Sempre, né? Sempre ele está alterando, o que é maneiro, né? Muda bem o jogo Agora eu vou esperar vir mais zumbis Pra eu Plantar onde tiver que plantar aqui A Desparar ervilha, né? Aqui em cima Vou plantar mais Vitória Regia Custa zero mesmo Hum, coloquei errado ali, mas tá bom Jogo em paro, né? Galera, vocês já sabem aí Enfim Quem está acompanhando a série, então Repara muito, não Beleza Zumbinho na água Ai, ai Por enquanto está de boa Horda final Cipá vai vir muito zumbi na água Na verdade não, né? Peraí, então Eu vou Primeiro Olha isso Primeiro eu vou agir na água Vou focar na água Ih, peraí Que não tem Mas rapaz Ferrou, hein? Ferrou Não tem esmagadora, né? Calma Vem aqui Respira, respira Vocês estão nervosos Olha o Tiruvão aí Vindo ajudar, ó Fala do Tiruvão Até esqueci do Tiruvão Mas ele veio E vem aqui Aqui Segura com o girassol Pronto E ali já era Jogo a Pelu no finalzinho Vocês viram? Doideira, hein? Tá aí, vencemos É, acho que mais uma vitória, né? Eu consigo ali O prêmio Final ali Da camada De sequência De vitórias, né? Vamos lá Nível 29 Bora É É sempre bom lembrar, né? Tô gravando esses vídeos Em sequência, tá? Então Eu estou gravando Esse vídeo aqui Que vocês estão vendo No mesmo dia Que gravei o primeiro Tá tudo em sequência, tá ligado? Tô aqui há umas duas horas Gravando o vídeo É, vamos lá É, o pato aí, né? Faz com que os zumbis Se movam mais rápido Na água Mas Eles se movem De forma lenta No chão normal Então Quer ver? Vai mostrar aqui claramente, né? Tá vendo? Com a boia No chão normal Eles se movem De forma lenta Com a boia na água Eles se movem De forma mais rápida E aqui é a velocidade Do zumbi comum Pra você tirar aí O O tirateima, né? Tá vendo? Ele fica realmente Mais lento Do que o zumbi comum Na água Ele fica rapidinho ali Vem aqui Esse marcador Ficou, tá ligado? Ih, o grilo Tô começando a gritar de novo Brincadeira, velho Joguei dois jarros Da água nele O bicho Tá vivo ainda É que eu não mato Eu só moro mesmo Depois eu começo a gritar Sempre assim Mas ele sempre Deixa um tempo Pra eu gravar, tá ligado? Mas tá Ele voltou Ah, ele voltou Brincadeira Acabando essa partida Que eu vou ter que ir lá Dar um banho nele de novo A verdade é essa Aqui em cima Vou colocar a vitória regia Eu tenho que lembrar De ficar colocando a vitória regia Senão Vai dar ruim A cara desse pato, velho Do Da boy ali O pato, né Toda errada a cara dele Olha o zumbinho Braçudo Tá vindo Mais vitória regia Vem aqui Vou fazer esse aqui Vou fazer esse aqui Mais vitória regia Aqui em cima Agora vem a horda final Meu grilo começou a gritar E parou, né Vamos ver se ele Continua parado mesmo Fazer aqui no meio Essa aí já é a última horda Então GG Meu olho tá voltando Ardei de novo Tenho que ir lá Molhar o rosto de novo Olha o tiruvão ali Bruto Tô com um pouco de febre Não sei se eu falei nesse vídeo É tanto vídeo Que eu tô gravando em seguida Que eu nem sei Essa é a verdade Passamos Tá aí E agora Completamos ali Primeiro lugar Olha que maneiro Vamos ver Tá aí Premium Ganhamos três pimentas Ali de gelo Três Pimentas comuns Né Enfim Ou duas Não sei Três cereja boba E um poder É Eu acho que a gente vai precisar Usar em alguma hora Sem zoeira Mas vamos por enquanto Aqui no nível 30 Vamos ir normal Pra ver se dá pra passar Se não der Eu uso o poder ali Vamos ver Preparado Beleza Bom Eu vou fazer isso aqui Né Nós temos aqui Nós não temos pra usar A esmagadora A esmagadora faz falta A esmagadora faz falta E o jogo Meio que não tá deixando A gente usar ela não Bom A gente vem aqui Né De boa Essa é a fase 30 Né De acordo com o que Vocês me falaram Esse jogo É Vai ter a 50 Essa beta Né Tamo na beta Então é pouca fase Mesmo que tem E Como eu disse pra vocês Por eu estar gravando a série Toda no mesmo dia Então as dicas Que vocês me deram Nos comentários Eu não vi Porque eu nem postei o vídeo ainda Então Enfim Lá embaixo O zumbi da boia No chão comum Fica mais lento Né Fazer uma proteção Zinho aqui E vamos de boa Beleza Vou esperar um pouco Ver onde que vem Cabeça de balde Se é que vai vir Né Na água parece que vai vir muito Né Parece que só vai vir na água E o grilo voltou É brincadeira Mano Só vem na água mesmo Tem que juntar todo mundo Colocar isso aqui Né Pra ajudar Eu vou Já já Eu vou Fazer esse grilo Parar de Fazer barulho aí Eu jogo uma aguinha nele Ele para Depois ele volta de novo É um trollante mesmo Só vou terminar Essa daqui Tiro o vão Beleza É bom que eu lavo o rosto Lá também Tá aí 50 moedas Perfeito Passamos mais uma Agora é a 31 Né 31 Eu vou Opa Olha aqui Apareceu É maranhalga Acho que o nome dela É esse No pvz2 Se eu não me engano Vai ser útil Eu vou lá Dar um jeito Lavar o rosto Vou jogar uma aguinha ali Para ele calar a boca Já já eu volto Tô de volta galera Bora 31 Play Apareceu nova planta Ali né A gente já conhece Conhecemos ela do pvz1 2 Vamos ler aqui Só pode ser colocado em água Mas derrota instantaneamente Um único zumbi Tango Tango Kelp O pessoal fala Acho que é Emaranhalga Eu não sei se é esse nome No pvz Português do Brasil né Mas ela vai ser muito útil Com certeza Se tiver um zumbi ali Na água Que é um problema ali Do nada A gente tem que usar ela Deixa eu ver o tempo De recarga dela Como é que funciona Deixa eu colocar ela aqui No campo Acho que demora muito Demora um pouco né Nem tanto Nem tanto Acho que é interessante Sempre que eu tiver Um sol É custa um né Sempre que eu tiver um sol Sobrando ali Eu vou colocar sempre uma no campo Né E aí já vai garantindo Alguns zumbis ali Cair Colocar mais uma lá Vamos lá Com calma Estamos na fase 31 Tá vindo o zumbinho Aqui Vou fazer aqui Faz mais uma dela Esse aqui Mas aí o zumbinho Atrapalha né O Gastão Meemana em água Num zumbinho Se é que o nome dela É esse mesmo tá galera Mas eu acho que é Vamos lá Matou o zumbinho Antes Perfeito Vem aqui Beleza Vem a horta Vou esperar Vou esperar pra ver Esse aqui Eu já vou ter que segurar ele Não tem jeito Mais um desse aqui Não vai vir ninguém na água Aí tolou hein Ela só dá pra usar na água Então se eu tentar usar aqui no chão Não consigo É igual a A vitória é a régie Vou segurar esse cabeça de balde Não tem a Aqui no caso A esmagadora né Mas aí o tiruvão ajudou Tá aí Passamos de boa Você venceu Bora Até agora a gente não perdeu nenhuma né galera É Eu já O carrinho já foi ativado Mas não perdeu A gente não perdeu não Vamos lá Nível 32 Hard level Tava escrito ali Vocês viram Hard level Em cima do play ali Rapaz Acho que nunca apareceu Ui Rapaz Olha isso Eu acho que é a primeira vez Que aparece hard level ali Ou eu nunca prestei atenção Essa é a verdade Ou seja né Hard level Nível difícil O que significa Então mano Olha esse gramado Olha que maneiro Pera aí Então O que a gente pode fazer aqui Vou lançar ela aqui E vou fazer uma fileira aqui De esparelvilha Olha que campo maneiro Mano Né Ó Coloquei no lugar certo Jogador Adivinhante Esse cara vai vir Bruto Vou fazer ela aqui E vai puxar ele já Eu preciso de Você aqui Poder ter colocado atrás também Não faz mal E você aqui Pronto Agora Eu vou ter que me concentrar Nessa horda final Que não vai ser simples não Vamos ver onde vai vir Muito zumbi Aqui eu vou segurar Lá em cima Vai matar aqui Vai matar aí Embaixo também Então o problema É aquelas duas fileiras Ali do meio Fazer mais uma aqui Remaranhar algo aqui Isso aqui Eu vou fazer Pra segurar um pouco Né Nossa Será que puxa 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 Aí não Aí deu ruim Pera aí Faz mais uma aqui Pô A manhã Ele não puxou Brincadeira Mas eu acho que vai dar Tem um tiruvão Vai dar sim Beleza Conseguimos Tá aí Top Passamos o nível difícil Né Será que vai vir mais vezes Esses níveis difíceis Vai vir né Esse pá já até veio E eu não vi Escrito ali Enfim Aqui tá escrito aqui Hard level Tá vendo Nível difícil Vamos lá Nível 33 Então esse aqui Vai ser complicado também Vamos ver É oi Ah tá A diferença aqui Tem uma Emana em algo a menos Se tu percebendo Tinha uma aqui na frente Agora não tem mais não Rapaz Pera aí então Eu vou ter que fazer o seguinte Você aqui Você aqui Pra levar aquele E eu preciso de uma nós Tipo Agora Valeu Aí Aí joguei Meu Ah Jogador de PVZ O que que eu fiz Pera Pera Eu errei Porque eu sei Que eu vou ganhar A verdade é essa Eu errei Porque eu sei Que o meu Tá ligado Não Não Pera aí O que que eu fiz Segura um pouquinho Nossa Ali em cima Ferrou né Ali em cima Eu vou deixar passar Galera Mano Que erro foi aquele Que eu cometi Puxa aqui Eu vou deixar passar Ali em cima E vou focar Em defender Os outros locais Porque os de cima Tudo vai morrer Por causa do carrinho Vou fazer Emaranhalga Aguenta ali Né mano Então vou focar Nesse aqui Por enquanto Emaranhalga Aqui Pra levar um deles Ué Mas e ali embaixo Ali passando Legal mesmo Aí joguei Pera Vou ter que gastar Não tem jeito Joguei errado Pronto Pô Eu também Galera Falar pra vocês Eu também Pô O erro meu Foi feito Na verdade Fazer aquela Noz ali Foi complicado Ó O tiro vão Tava quase vindo Também Eu não vi Mas beleza A gente tá cheio De poder ali Não vou Mano Brincadeira Panguei Errei Mas vamos lá Que a gente consegue Recuperar Poder tá ali Pra ser usado Agora o nível comum Não é considerado Nível difícil Pelo jogo Vamos ver Vamos lá Beleza Vamos lá Com calma Já tem uma fileira Completa ali Quase Vou fazer Essa noz Aqui Pra já ir Carregando A outra Né Eu vou Fazer Emaranhalga Você Aqui A noz Ali já carregou Já vou Fazer Aqui Também Ó O zumbinho Véi Só fica Camisinha dele Pra fora Tá ligado É brincadeira Pô O jogo Nem esperou Montar Minha defesa Já vai Mandar Já Ó O louco Mantém aqui Aqui embaixo Tá vindo só um A gente usa Emaranhalga Aí vem mais um Lá embaixo Aí sim Aí sim Mas eu faço Emaranhalga De novo Essa é verdade Mano Olha isso O jogo Que tá pedindo Pra usar A cereja bomba Brincadeira Eu não vou usar A cereja bomba Ah Não vou usar Não Não vou usar A cereja bomba Eu vou conseguir Defender Ó Eu preciso Defender duas Fileiras A terceira O carrinho Da conta Acho que não vai Dar não Mas olha isso Também Eu jogo Aí também É Vamos lá Vai Pronto Como é que eu faço Aqui né Galera Aí Ah Tinha um tiruvão Carregando Eu não vi Mas ele também Acho que não ia Aguentar muita coisa Não Tá aí Bora Tá ficando difícil Sem zoeira Pior que eu tenho Que evitar Gastar isso aí Nível difícil Nível difícil Nível difícil Como se o último Agora fosse suave A última Agora foi de boa Mano Mano Olha isso Eu preciso produzir sol Aquele girassol ali na frente Vai morrer Não posso fazer nada não Não posso fazer nada Ali eles vão ficar juntos né Os dois vão morrer Aqui o Maranhão vai puxar Então eu venho com você aqui E você aqui em cima Aqui embaixo também Beleza Não O campo tá quase todo na água né Três fileiras ali na água Primeira horda vai vir Ou já veio Não Vai vir ainda Beleza Tá difícil essas fases mesmo Olha isso mano Proteger mais em cima Embaixo Não é não Eu não posso colocar proteção Vou puxar esse Cabeça de balde Fazer esse aqui Esse aqui embaixo É que o jogo permitiu Que eu usasse aqui A A esmagadora né Então eu posso fazer Aquele esquema lá Quer ver ó Vem aqui Esmagadora Perfeito Segura Deixa esse cara morrer não Faz aqui em cima Tentar proteger ali O boxeador Segura boxeador Não morre não velho Não morre não Vai tiro o vão Boa Tá Segurou Tamo vivo Tamo vivo O carrinho tá lá ainda Aqui embaixo Tá um pouco perigoso Vou esperar pra ver Onde é que vai vir mais Acho que aqui Não tem muito o que fazer né Já leva esses todos Ali em cima vai morrer Aqui embaixo vai morrer O problema é Aqui nessa terceira fileira Aqui A gente puxa um Tira o vão Explode ali Acho que GG né Segurar um pouquinho Aqui Tá aí Difícil hein galera Foi difícil mano As fases estão todas Difíceis agora Vamos ver Tamo em qual Acho que é 35 36 36 Vamos lá Mais um aqui Estar os dedos Vamos ver Ué O zumbi tá andando Sobre a água né Que Watch Water Surge Ih rapaz Oxi Vocês viram A água foi pra baixo A correnteza E levou as plantas Rapaz Que interessante Deve acontecer de novo Mas deve acontecer Quando aparecer Aquele Aquela Mensagem Na tela né Mano Aqui vai deixar Esse cara aí mesmo E vamos aqui né De boa Vamos de boa Faz mais um Esse aqui também Beleza Esse aqui Embaixo Eu vou fazer Esse aqui agora Pronto Aqui Aí ó Vai mudar A água E a água Vai mexer De lugar Olha lá Será que Quando faz isso Será que pode aparecer Algum zumbi De vez em quando Aí vai ser complicado Tipo A água Vem pra cá E do nada Aparece um zumbi Ali Aí vai atrapalhar Mais um Mais um Pronto Mais a história Régea Ou seja Se tem isso aqui Naqueles outros Formatos De água Que tem Deve ter isso aí De novo Que vai ser bem complicado Com certeza Deve ter E vai complicar Bem Dependendo Do formato Agora o zumbi Também muda De direção Interessante Tiruvão Carregou Muito bom Que é GG Não é considerado Não é considerado Uma fase difícil Pelo jogo Então tá aí Trava esse Beleza Puxa 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 Algum Aí Bom Passamos Mais uma Um novo esquema De Nova mecânica No jogo Mano Em outros formatos De água Deve ser complicado Se isso acontecer Se isso acontecer Em outros Formatos De água Vai complicar Bom Nível 87 Acho que o vídeo Tá bom de tamanho Próximo vídeo A gente continua No nível 87 Beleza Espero que vocês Tenham gostado Se puder deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo Tchau